Gente, ó, eu tenho uma menininha aqui de um ano e seis meses, tá? Ela tá aqui, agoniadinha que só, gente. E eu tô aqui com esse chocolate. Ela tem um ano e sete meses, eu tô com esse chocolate aqui, ó. Vou testar ela aqui pra ver se ela come, tá, gente? Eu não sei, ela tá agoniada já pra comer, ela não pode ver o chocolate. Peraí, Beca, ela já sabe. Ó, Beca, ó, não é pra comer não, tá, Beca? Tá? Vem aqui. Não come não, come não. Não, não. Não é pra comer agora não, tá? Fica aí, fia, fica aí, eu venho já. Gente, é dez minutinhos, vamos testar a Rebeca aqui, ver se ela vai comer o chocolate, tá? Não, agora não, peraí. Fica aí, sentadinha, peraí, né? Fica aí, Beca, venho já, Beca, tá? Meusha, peraí, tá? Peraí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela não pode beber chocolate, tá gente? Ela não pode beber chocolate, então ela não resistiu e pegou o chocolatezinho pra comer, tá? Um beijo, deixa aí o belezinha de vocês, tá? Se vocês gostaram do vídeo, da Rebequinha, não foi Beca? Tá? E até a próxima. Tchau pra todos vocês. Tchau. Tchau.